Michel Mariano, boa noite. Eu indo com o visto H2B com prazo de um ano. Posso mudar de status para o visto de estudante aí mesmo, doutor? Em teoria, pode. O H2B não chega a um ano, tá? Porque ele é um visto sazonal, ele é de um período menor, inferior. O sazonal é até 364 dias, mas normalmente é difícil encontrar uma petição de H2B que seja aprovada por 364 dias. Mas pode, a princípio pode. Se a pergunta dele é essa, a princípio pode ser.